Então, aqui é só repetir esse leque, tá? Então, aqui eu estou no ponto baixo. Então, eu faço a mesma coisa que eu já passei pra vocês. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, pego aqui na correntinha, tiro dois e tiro dois. E aqui eu vou fazer a metade do leque. Então, eu vou fazer aqui mais quatro pontos, ok? Assim. Quatro pontos, tá? Aqui eu vou contar. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, eu faço novamente o meu leque. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete pontos altos. Um, dois, três. Aqui no quarto ponto, um ponto baixo. E aqui no ponto baixo, o meu leque. Ok? Então, aqui é só repetir a primeira carreira, tá? Depois, é só repetir a segunda carreira. E assim por diante. Então, aqui eu vou repetir a segunda carreira, tá? Uma correntinha, dou uma laçada. Aqui na correntinha. Aqui eu tiro dois, tiro dois. Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto, tá? E aqui onde tem um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aqui no ponto alto, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto. Ok? Então, no próximo, eu vou passar pra vocês o próximo leque, o terceiro leque. Então, aqui eu vou fazer o terceiro leque, tá? Uma correntinha, aqui em cima, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui no ponto baixo. Vou fazer um leque. Um ponto alto, uma correntinha. Meu segundo ponto alto e uma correntinha. Meu terceiro ponto alto, uma correntinha. Meu quarto ponto alto, uma correntinha. E aqui, meu quinto ponto alto. Ok? Vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. No seguinte, meu segundo ponto baixo. E aqui no seguinte, meu terceiro ponto baixo. Agora é só repetir. Aqui no ponto baixo, vou fazer cinco pontos altos, separado com uma correntinha. Então, faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E aqui, um ponto alto. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Ok? Então, aqui eu vou pular novamente. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Dois. E aqui no seguinte, três. E aqui no ponto baixo, eu vou repetir novamente o leque de um ponto alto e uma correntinha. Ok? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui para terminar, eu pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Vem aqui no ponto baixo, onde eu iniciei, um ponto baixíssimo. Então, é daqui que eu vou começar a segunda carreira do terceiro leque. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, agora eu vou trabalhar aqui no espaço, tá? Do leque. Então, aqui no primeiro espaço, vou puxar aqui uma vez. Duas. Três vezes. Arremato, deixando dois. E arremato. Duas correntinhas. Então, aqui no próximo espaço, eu vou repetir. Aqui é a minha bolinha. Três laçadinhas. Arremato e arremato. Duas correntinhas de separação. Aqui no próximo espaço, a mesma coisa. Uma bolinha, arremato e arremato. Duas correntinhas. Aqui no último, eu vou fazer novamente, tá? Aqui eu vou ficar com quatro bolinhas. Olha só. Ok? Faço aqui duas correntinhas. Vou pular um ponto baixo. Vou vir aqui no seguinte e faço um ponto baixo. Agora é só repetir. Duas correntinhas. E aqui em cada espaço, eu vou fazer uma bolinha de três laçadinhas. Arremato e arremato. E faço duas correntinhas de separação. No próximo espaço, eu vou repetir. Uma bolinha, duas correntinhas de separação. No próximo espaço, mais uma bolinha. Tá? E duas correntinhas de separação. Aqui na última, vou fazer mais uma bolinha. Tá? Faço duas correntinhas. E aqui eu vou pular um ponto baixo. Vou vir aqui no seguinte. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E aqui eu começo tudo novamente. Tá? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Olha só. Ficando assim. Então, agora é só fazer a primeira carreira desse terceiro leque. Tá? Vou fazer uma correntinha. Vou dar uma laçada. Nessa correntinha, vou fazer como se fosse um ponto alto. Tá? Faço uma correntinha. Um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha e mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Ok? Aqui eu fiquei com três. Quando eu terminar, eu vou fazer aqui, nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Aí eu começo a segunda carreira novamente. Ok? E aqui é o seguinte. Eu vou passar pra vocês, se caso vocês quiserem usar somente esse terceiro leque pra fazer. Uma saia, alguma coisa assim. Tá? Um vestido, que seja. Tá? Então, pra aumentar, é só vocês aumentarem aqui, ó. A quantidade de pontos altos. Então, vocês vão fazer lá uma quantidade de com cinco pontos altos aqui no leque. Tá? Aí você vai precisar aumentar. Então, ao invés de cinco, você vai colocar seis. Na próxima carreira, aqui vai ficar com cinco bolinhas. Aí você quer aumentar mais. Então, você vai colocar sete pontos altos aqui, separado com uma correntinha. Então, na próxima, vai ficar com seis bolinhas. E assim por diante. Então, aqui continuando, tá? Eu fiz aqui os três pontos. Ok? Então, aqui eu vou pular essa bolinha, esse espaço. Vou vir aqui na bolinha seguinte e faço um ponto baixo. Aqui no espaço, mais um ponto baixo. E aqui na bolinha, mais um ponto baixo. Ok? Agora, eu vou repetir novamente aqui, ó. No ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. E uma correntinha. Aqui eu tenho dois pontos. Aqui eu vou fazer o terceiro, uma correntinha. O quarto, uma correntinha. E aqui, o quinto ponto alto. Ok? Então, aqui eu pulo uma bolinha, um espaço. Bem na bolinha seguinte, faço um ponto baixo. Aqui no espaço, mais um ponto baixo. E aqui na bolinha, mais um ponto baixo. Ok? Vem aqui no ponto baixo e faço meu leque. Tá bom? E assim eu vou seguir fazendo a quantidade que eu quiser. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como começar uma nova carreira. Eu venho aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo, puxo minha linha. E aqui eu vou fazer uma, duas, três laçadinhas. Eu tiro aqui, deixando dois na agulha e arremato. Ok? Duas correntinhas. E aqui eu vou seguir fazendo no espaço mais uma bolinha. Tá? Duas correntinhas. Pulo um ponto baixo aqui no seguinte. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E aqui eu começo novamente fazendo a minha bolinha em cada espaço do leque, separado de duas correntinhas. E pra terminar, tá? Vocês podem estar fazendo uma coisa bem simples aqui assim. Tá? Então, por exemplo, eu faço aqui uma bolinha. Uma, duas, três correntinhas. Fecho o picô na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente. Mais uma bolinha. Um picô de três correntinhas. Aqui na primeira correntinha, fechado com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Aqui no espaço, eu vou repetir mais uma vez. Tá? Uma, duas, três correntinhas. Fecho um picô com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Aqui no último, faço mais uma bolinha. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu fecho um picô. Faço uma correntinha. Pulo um aqui no seguinte. No ponto baixo seguinte, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui no próximo leque, eu repito novamente. Tá? Então, é assim que vocês podem estar terminando. Tá? Uma coisa bem simples e fácil. Daria até pra fazer uma manga, né? Com esse acabamento aqui. Olha só. Com esses três leques. Ficaria bem bonito, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só comentar aí embaixo que eu estarei respondendo. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau. Tchau.